Tá certo? Combinado? Vamos brincar um pouco agora e depois de volta. Vamos tomar sorvete e adoro a dança. Alô, Deus. Sabe o seu sonho, meu filho. Vamos se divertir. E hoje o dia de vocês, Odinho, é um parque que tem a mentirada para todas as crianças do Nicará. Vamos ao nosso, que bocas e muito mais. Sai todo mundo do chão, galerinha! É o Feliz Dia das Fiasas da galerinha de Miquelé. É isso aí! É Cidade Feliz! Sai todo mundo do chão, galerinha! É o Feliz Dia das Fiasas da galerinha de Miquelé. Feliz Dia das Fiasas da galerinha de Miquelé. Oh, uma sorvete e adoro a dança. Olha o Deus. Sabe o seu sonho, meu filho. Agora!